Saibam, eu como empregado público que sou, todos e todas, a pátria amada, que não serei eu a estacionar um jipe com um cabo, um soldado, na porta do Supremo Tribunal Federal. Me inclua fora dessa. Assim, digo a todos e todas, e a esta Casa do Senado Federal, em especial a pátria amada, afastem de mim esse cálice do golpismo. Todavia, não me peçam que eu me silenciem e jamais vou me silenciar em culto à paz dos cemitérios. Ao contrário, dirijo minha voz neste momento ao senhor presidente do Senado brasileiro, caro senador Davi Alcolumbre. Foi publicado hoje, no jornal digital Poder 360, um depoimento seu, no qual afirma, entre aspas, Podem esquecer, fecham aspas, não haverá CPI da toga. Presidente Davi, o Senado tem um plenário que é soberano. O senhor não é dono do Senado. Uma infelicidade brutal. Senhor presidente, o senhor não percebe que, com essa atitude, há pequena este Senado, há pequena justiça brasileira e há pequena a si mesmo, na condição de presidente do Congresso Nacional. Ao tentar proteger as instituições e a democracia, o senhor não as estaria cobrindo com o manto do medo. Senhor presidente Davi Alcolumbre, na condição de quem, conhecendo-o há tão pouco tempo, adquirir respeito e consideração por vossa excelência. Agora, aqui essa casa sabe, Jorge Cajuru nunca aqui sobe para desqualificar ninguém quando tem o que divergir. Agora, quero fazer-lhe um alerta de amigo. O manto do medo, ao longo da história, serviu apenas para perpetuar erros e equívocos que evoluem até se transformarem em pura vergonha. Se o senhor quer ser estadista, e eu acho que deseja e pode ser-lo, deixe a luz da democracia iluminar os salões da República. Conduz as águas, presidente desse Senado. Não as reprise, não abafe a voz dos que clamam por ética, justiça e verdade. Seja antes essa voz. Instale a CPI da toga. Conduza-a de maneira republicana. Contribua de maneira histórica para que a justiça e o Senado estejam à altura de nossa verdadeira democracia. Nenhum de nós aqui quer a CPI por revanchismo. Se eles podem devassar nossas vidas, por que não o contrário? Aí sim, presidente Davi, ao columbre, o senhor poderá estar à altura de um verdadeiro estadista. Por que valeu? Arvela com o senador. Não se pervine.